Olá amigos, boa tarde. Gente, estou aqui hoje para falar para vocês a respeito do chuchu. Gente, eu sempre fui apaixonada pelo chuchu. É uma coisa assim fora do comum. Eu amo chuchu, de qualquer jeito, mas eu não sabia das suas propriedades e da quantidade de nutrientes e antioxidantes que esse chuchu possui. Os nutrientes, ele tem o cálcio, ele tem o ferro, tem fibras, fósforo, magnésio, potássio, vitamina A, vitamina B, vitamina C e zinco. Mas, para fazer o suco, deveremos acrescentar mais alguns nutrientes. Então, eu escolhi algumas frutas aqui para apresentar para vocês. Cada uma vai agir de uma função diferente, tá? Então, eu vou apresentar para vocês o primeiro passo que eu fiz foi o suco de chuchu com uvas pretas. Mas, antes de falar a receita do suco, você deverá lavar bem o chuchu, higienizar bem, esfregar uma parte, cortar ele ao meio, esfregar uma parte, na outra, para tirar aquela enzima branquinha e lavar bem o chuchu. Então, aí sim estará pronto para fazer o suco, tá? Então, gente, eu fiz primeiro o suco de uva com, que é esse daqui, tá? Suco de uva com chuchu. E deverá ficar assim, ó. Quanto mais fibra ele ficar, melhor, tá? Esse suco não deverá ser coado. Tem que ser desta forma, tá? Então, esse é o de uva. E para que eu fiz esse suco de uva? Esse suco de uva, eu utilizei as uvas pretas, tá? Então, as uvas pretas tem uma concentração muito grande de antioxidante. Com isso, ela combate os radicais livres e o câncer, tá? Então, todos esses sucos aqui, eles vão combater o câncer, tá? Vão combater o câncer porque todos eles são, tem uma ação antioxidante muito grande. E eu, particularmente, eu amo as uvas pretas pelo poder energético que ela dá, pela quantidade de vitamina C e vitamina também do complexo B, né? E minerais também como ferro, cálcio, potássio, enfim, gente. Ação, né? De antioxidante que vai combater os radicais livres com isso, combatendo envelhecimento precoce, também combatendo o envelhecimento das células e, com isso, né? Evitando problemas com câncer. Então, esse suco é ótimo para pessoas com colesterol, tá? E o coração. Aí, agora, vamos para o suco de morango. O morango, eu fiz a mesma proporção, tá? A mesma medida. Sendo que o morango, a utilização dele, pessoas, por exemplo, querem falar assim, ah, o suco de chuchu emagrece. Sim, bora lá, vai emagrecer sim. Mas vamos utilizar o chuchu, então, com morango. Por que vamos utilizar o chuchu com morango? O chuchu vai ser utilizado com morangos? Porque o morango é uma fruta com teor de açúcar muito baixo. Então, consequentemente, vai ajudar você a eliminar, perder alguns quilinhos, tá? Além da ação dele também de ser, né? Antioxidante também, combatendo radicais livres. Consequentemente, também, agindo também contra o envelhecimento precoce e inflamações também, tá, gente? Agora, por último, o que eu deixei para fazer, para mim, foi o de chuchu com abacaxi. Eu vou utilizar esses três sucos que eu fiz para apresentar para vocês. Eu utilizei 150 gramas de chuchu para 150 gramas de polpa de fruta. 180 gramas de água. Nada de açúcar, tá? Nada. E detalhe, as pessoas que, às vezes, não têm tempo de ficar fazendo, né, preparando assim, faça como eu fiz, assim, ó. Deixe mais ou menos já preparado, tá? Assim, ó, no potinho do congelador, que é só tirar, acrescentar água e virar. Tudo de bom. Tem que ser batido e tomado imediatamente. Esse é o processo, tá? Então, agora eu vou bater o... Por que que eu fiz a opção do abacaxi? O abacaxi, ele vai atuar na minha musculatura, tá? Vai atuar na minha parte óssea. Porque o abacaxi, ele tem um poder grande de ser um anti-inflamatório. Tô até pensando em fazer uma receitinha básica aqui de um xarope, né, anti-inflamatório. E também, consequentemente, ele é diurético. O abacaxi, gente, é tudo de bom. Então, esses três sucos que eu tô apresentando pra vocês aqui, pode ser consumido por qualquer pessoa. Diabéticos, pessoa com colesterol, não tem contra-indicação nenhuma. Sendo que um, né, no caso aqui, pro emagrecimento, esse com morango é o mais indicado, tá? Esse com suco de uva, para o coração, colesterol. Esse de abacaxi vai atuar na parte de inflamações das articulações e dores musculares. Que no caso, é o meu, que é o meu caso, né? Dores nas articulações, até que não, até que tá bem. Mas o problema são as dores musculares. Então, eu fiz essa opção do abacaxi. Mas, consequentemente, gente, eu vou consumir isso aqui, é tudo. Abacaxi, uva, morango, eu vou detonar e tudo. Não tem isso comigo, não. Então, bora lá. Eu já coloquei aqui, é o mais ou menos, tá? Com casca. Lembrando sempre, gente, que deverá ser tirada, eu falei, a enzima branquinha, tá? Freccionando uma parte na outra. Vocês vão notar que vai sair uma enzima branca. Lave bem e estará pronto para fazer o suco. Esse suco pode ser consumido duas vezes por dia, tá? Essa quantidade que eu tô fazendo aqui. Agora, ó, acrescentar mais ou menos 180 ml de água. Açúcar, nada, nem pensar. E, de preferência, para que não tire muito o nutriente do chuchu, nem do, enfim, da fruta, né? No caso, que seja a fruta da escolha de vocês, de preferência, não bater muito. Se puder deixar uns pedacinhos, é até melhor, tá? Então, bora lá. Então, amigos, é isso aí. Nosso suco de chuchu, acrescentando outros nutrientes, que deverá ser acrescentado para que haja um efeito maior na parte do chuchu. E recomendo vocês a não bater muito o suco. De preferência, o chuchu, ele não tem um gosto ativo, então, não tendo problema de deixar. Se puder colocar no modo pulsar, é até melhor. Eu bati o meu e deixei mais ou menos assim, ó. Desse jeito aqui, tá? Porque quanto mais você bater, mais perde o nutriente, no caso, da fruta e do chuchu. Então, batendo menos para ter mais nutrientes. Então, eu consigo tomar isso aqui, né? No caso, tranquilo. Tomar, porque tem até uns pedacinhos, ó. Então, a minha recomendação é não bater muito. De preferência, colocar no modo pulsar, tá? Cada um suco desse tem uma propriedade diferente e vai agir no seu organismo, né? De uma forma diferente. Sendo que todos esses três aqui combatem o câncer e combatem o envelhecimento precoce. Atua também na parte inflamatória. Todos eles. Então, gente, pra hoje é essa forma aqui de fazer o suco de chuchu, tá? Você higienizar bem o chuchu, né? Retirar aquela enzima branca e fazer essas delícias aqui, que é tudo de bom. Então, pra hoje, pros nossos amigos aí, é essa receita, ok? Beijo, beijo, gente. Gostando, deixa um like. Gostando, compartilhe com os amigos. Vamos consumir o chuchu, que é tudo de bom. Eu já amava. Agora, então, vou amar ainda mais, tá? Gente, beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Gostando, deixa um like aí, tá, gente? Gostando também, né? Fazer o quê, né? Faz parte, né? Mas não tem como não gostar desse suco aqui não, gente. Já experimentei todos eles. Agora eu vou tomar esse aqui de abacaxi, tá? Por consequência da minha dor na perna. O abacaxi também vai causar um fortalecimento muscular. Um ganho de massa, tá? Por consequência do... Que o abacaxi tem uma enzima que ajuda no fortalecimento muscular. Então, esse aqui do abacaxi, pra mim, ó, é show de bola. Pra mim é tudo, ok? Pras pessoas que têm neuropatias, tá, gente? Não tem contraindicação nenhuma, tá? Então, é isso aí pra hoje. Beijo, beijo. Beijo, crianças. Tchau, tchau.